O incêndio foi registrado em uma fábrica de pallets na noite da última sexta-feira na cidade de Caratinga, segundo o Corpo de Bombeiros, para apagar completamente as chamas foram usados aproximadamente 6 mil litros d'água, né? O Roberto Tomás está de volta. É Tomásia estranha de madeira, né? Para apagar esse fogo é mais complicado, né? Justamente também pelo tamanho do local, né? Um galpão de aproximadamente 6 mil metros, todo ele coberto. Segundo informações repassadas pelo Vigia, que acionou a polícia durante a madrugada, ele acionou o Corpo de Bombeiros, dizendo que havia muita fumaça em uma das máquinas. Os militares chegaram de Caratinga e chegaram até esse local, que fica próximo à BR-116, no quilômetro 525, e já visualizaram três máquinas saindo bastante fumaça e algumas chamas. Eles também descobriram que essas máquinas são ligadas, interligadas, por galerias, onde esse cavaco de madeira é descartado e depois levado, retirado da fábrica ali por aqueles dutos. E lá também começou-se uma brigada contra as chamas, tentando amenizar e extinguir o fogo ali daquelas palhas também, daquele material. E aí, Nico, conseguiram, com 6 mil litros de água, debelar todo o incêndio. E então, somente o prejuízo da loja, da fábrica de pallets, foi apenas prejuízos materiais, graças a Deus. A vida do vigilante foi preservada, bem como as dos militares que ajudaram no incêndio aí. E também na retirada desse pó de serra, o que ficou bastante queimado, né? Logicamente, ele começa a pegar fogo e é difícil apagar, viu? É tanto que pó de serra usado também quando se tem acidentes em BR, derramamento de óleo, joga-se o pó de serra ali, porque rapidamente ele absorve aquele. E quando pega fogo, também é difícil apagar todo o fogo dele. Mas, por graças a Deus, né? Todo o material aí pode ser recomprado. E a vida foi prestigiada e também guardada, né, Nico? Isso é que é o importante. O importante é tudo, né? É, quando envolve vítimas, né? Pessoas que são queimadas ou até que morrem, né? A gente sofre um pouco mais com isso, né? Ah, muito mais. Obrigado, Roberto Tomás!